E a gente está de volta na Mesa Redonda às 10h27, como em todos os domingos, a LBV e a Mesa Redonda, a Legião da Boa Vontade, entregando o troféu Esporte é Vida e Não Violência. A Daniela Arruda está aqui hoje para entregar o troféu LBV ao Dr. Davi Spilman. Ele é médico e presidente da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Fica na Praia da Barra da Tijuca, no Posto 2. Boa noite, Daniele. Boa noite, garotinho. Hoje, antes da gente passar o troféu Esporte é Vida e Não Violência para o Dr. Davi, nós gostaríamos de convidar o torcedor de Vasco e Flamengo, que quarta-feira estará no Maracanã, para participar de uma campanha muito importante que a LBV está realizando. Uma campanha para ajudar nas sextas de Natal. Neste clássico, a Legião da Boa Vontade, com a participação da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, estará realizando uma campanha antes do jogo para ajudar as famílias carentes que a LBV atende neste Natal. Por isso, você, torcedor, é convidado a participar. E agora sim, a gente vai passar o troféu ao Dr. Davi, ele que realiza um trabalho super importante, principalmente com as crianças. Obrigado. Eu queria agradecer a LBV, a Mesa Redonda, ao Garotinho, por essa homenagem. É um trabalho que a gente tem feito na praia com crianças, na parte esportiva, na parte recreativa, e eu acho que principalmente a educação e a integração com as crianças. Então, para a gente é muito importante esse trabalho. Dr. Davi, é verdade que cerca de 8 mil pessoas morrem afogadas no Brasil por ano, é isso? É, foi isso que motivou o início desse trabalho de movimentação com crianças. Se a gente conseguir fazer um trabalho de prevenção, ensinando as crianças o que é o mar, como prevenir o afogamento, então a gente consegue reduzir esses números. E eu soube que em fevereiro de 1998 vai ter um campeonato mundial de salvamento aquático, é verdade? Isso, isso, é feito um campeonato mundial de dois em dois anos, salvamento aquático. Quando fala assim, salvamento aquático, pensa assim, que deve ser alguma coisa estranha em fazer um campeonato. Mas não, é um campeonato esportivo, tipo um Ironman, chama-se Oceanman, e várias provas de salvamento que são feitas no esporte. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo troféu LBV, esporte é vida, não violência. Obrigado, Dr. Davi. Obrigado, eu queria dar só o telefone de contato. Lógico. 326-2378, para quem quiser entrar em contato com a gente e pedir alguma informação, nós estamos às ordens. Parabéns. Obrigado, Daniela Arruda. E quarta-feira, repetindo, no Vasco Flamengo, com a promoção da LBV. Isso, a LBV, quarta-feira, no jogo, ela estará fazendo uma campanha, juntamente com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e o torcedor de Vasco e Flamengo podem participar, levando um quilo de alimento não perecível, para ajudar na campanha do Natal que a LBV realiza todos os anos. Obrigado, Daniela Arruda.